Sábado no Pernambuco 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 Bola de pau na praça, puxaria na general Bastão, brava de pau e batalha Bola de pau na praça, puxaria na general Vamos lá! Só vai ver o meu pé, cristão Eu vou a feira, o meu general, cristão Vai terminar! Só vai ver o meu pé, cristão Eu vou a feira, o meu general, cristão Uh!